No próximo sábado, dia 25, haverá uma grande festa de carnaval no Bolsão 8, encerrando as festividades desse ano na cidade de Cubatão. O evento contará com bandas que prometem animar e fechar com chave de ouro o Carnaval Cubatense de 2024. A presidente do bloco carnavalesco, Imperial Julie Souza, fala como será a festa e convida a população para participar. E é nesse grande estilo que eu quero passar um comunicado para vocês. Olha só, dia 25 de fevereiro, agora, vai acontecer aqui no Bolsão 8 um grande evento. O fechamento do festejo de carnaval. É, eu não vou perder essa por nada. E você também fique ligado que a Julie agora vai dar mais informações sobre o que vai estar acontecendo aqui no Bolsão 8. Olá, boa tarde. Nesse próximo domingo, agora, dia 25 de fevereiro, teremos nosso primeiro bloco carnavalesco, Imperial. Será aqui em frente da Bardega, aqui na Avenida Deputada Emílio Justo, 178, no Bolsão 8. Teremos palco, teremos matinê para criançada. A partir das 15 horas, teremos uma aula de ritmos e zumba com o Paulo Luz, o professor Paulo Luz. Logo em seguida, vamos ter também o samba do Mumu, com gente de samba que está aqui com vocês, dando um show de samba para vocês. E aí o fechamento com o samba. Chama geral para a Bardega Imperial. Ah, não poderia deixar de falar. Vai ter a participação especial do Cleber do Cavaco, junto com o samba do Mumu e gente de samba. Lembrando que a programação será a partir das 14 horas até as 20 horas.